Nós vamos voar, nós vamos voar We gonna fly, eternamente We gonna fly, subconsciente Fala aí pessoal, Chacau aqui E hoje, mais um CF Fazia tempo que eu não trazia CF FireFan X8 no full E tô aqui jogando de médico do SUS Nada contra o SUS Mas eu brinquei um pouquinho de médico Mas fiz o papel de médico pela primeira vez Sem ser dozeiro E eu vou postar esse vídeo no meu canal E no canal do clã E inscrevam-se, né? Inscreva-se no canal Vou deixar o canal da galera do clã aí também E obrigado a todos Valeu, abraço Ó, o carrinho vai dar Dá pra dar resto? Não deu tempo, foi mal Ah Foi eu Tipo Vamos roxar pessoal Nossa, eu não vou dar resto Onde ele tá, Chuc? Só fala Ele tá no carrinho lá, velho Eu levanto ele Tomou Vamos manter o médico aqui Vamos manter o médico, velho Tá tomando o tiro, cara Vamos manter o tiro Não dá, dá É Bora tomar bomba, o Chacau tá lá dentro Bora, bora Droga Ah, tem um cara aqui Quase que eu morri Mas deu fogo Ah, planta, planta, planta Passei Passei Ô, Ilcinho, planta Vem plantar Ó, caralho O cara tá miado no bomba O cara tá miado no bomba Ah, velho O Ilcinho Tá aqui no bomba Vai dar réis Não vi isso, põe mão Vai dar réis Vai dar réis Vai não, vai não Agora vai dar réis Posta, velho Pula, pula Canta esquerdo, mano Boa O que que tu fez, hein? Matou os dois, velho Planta a bomba Me deu um tiro Ah, tá Foi percurante Início da rodada Ô, Bob, né, gente Vamos pensar isso Bob bolado Bob de lano Bob russo Vem pra eles Ah, velho Ah, mano Já tanquei granada Já tomei Duas Já Tá vivo Tá vivo Tá bom Vem, velho Nossa Pegaram o Ilzinho Tem aqui no deck Médico Tô esperando que eu tô pra mim Tem outro médico ali Dá pra ir aí, ô, senhor? Tem buraco Falei que eu não tô vendo nada Não dá pra dar réis, não? Tem buraco Três Tá que pariu, velho Ah, mano, não deu granada Buraco Aí não dá Vou mandar granada Os cara pulou Granada voltou Eu joguei granada Granada voltou Também Entendendo bom Já vi, já vi Tem ideia Quer ir? Alguma coisa É... Do buraco Ah, cês tão perdendo pro cara No redwit aí, velho Deixa eu pegar aí Lá na frente 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 Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Preciso botar o mapa Que isso, Deus? Esses upers também Lindo da cara, né? Deixa eu mandar o lança ganhada lá Deixa eu mandar o lança ganhada lá Deixa eu mandar o lança ganhada lá Tem gente Não sei Ah, eu vou deixar o lança ganhada aqui Bora segurar aqui Eles vão querer ressar, ó Cuida, cuida, cuida Eu acho que eu vou ruxar o janelão, cara Tem quantos médios? Tem, não tá ali? Tem o resto Não, tanca agora não Ah, é Ô, chaco Eu vou na frente Cê vem atrás Vem Não, mas só se eu ir, cara Ganhar o janelão Vem, vem, vem Cheval Boa É, viu? Esse é o truque Cuidou buraco Cuidou buraco Ah, caralho Sai daí, sai daí Bomba derrubada Ah, eu também Tá mirando, tá mirando Dá pra dar res em pézinho no cantinho, chaco Vai dar res aqui no meu corpo Ó, tem o res Ele saiu Sai não, chaco Não bota a cara não Aí, aí, tá de boa Ô, 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 ô Bob, ó Lá no... no... Glitch, tá ligado? Bomba derrubada Essa aqui que eu pego ele Onde ele tá? Trinta segundos Ele tá no 3D Trinta segundos Tá no 3D Bora, pessoal, tem que ruxar Vai, pega a costa Ah, é, aí, ó Mano, eles fizeram um greyhound Ó, eu creio eu Boa Só tem um Não dois Ah, um dentro do bomb Tá mirando, mirando Eu acho que um foi lá Boa Já era Percemos a rodada Percemos a rodada Os inimigos ali Tá acertando demais Pega a bomba Pega a bomba No local de instalação dos inimigos Vamo arriscar dois Eles mocam, gente Eles mocam Pega a bomba Bomba de querida Eita, eu esqueci, velho A gente fez um erro, eu esqueci Ô, Lê, conversou com o cara, ó, lá Conversei Ah, o cadeiro dele é muito baixo É 1.18 Ito Nossa, o ranata Vai ser aqui Foda-me, para Vai ser aqui 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 Não tem ninguém, redirigir Calma, calma... Eu to aqui, eu to aqui Eu to aqui, eu to aqui Relaxa Não... Chacota na janela Eu to escondidinho aqui aqui é um pé aqui vamos subir a nossa 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 costa gente peguei um peguei um peguei um tem outro agora não deu para pegar o outro não aí dentro do bom cordeiro eu sem vida eu tava descarregado também vai gente vai ver o chacal o chacal foi engraçado a hora que você saiu do janelão velho que estão junto com vocês e vocês juntos meu verdade velho bugou pra mim porque eu não vi eu não vi eu falei chacal eu disse eu não chacal é que você ficou o tempo de costa pra ele passou um pra direita ai caralha vai vir costa ai meu vai agora russa gente puxa só tem dois matei um sniper aqui vai vai você mata ai vai essa ah matei dois e morri nossa tem três ta subindo ai 3d bota 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 médio mudando o resto e casa suga como que o cara parece atirando assim ah sei ah ah 3d 3d em frente calma tio não vai ficar não tem a calma hoje não é hoje não podia jogar não calma tudo vai ficar bem prepare a bomba onde você subiu vai o joão tava agarro ganho ó tá ah errei a fumaça do carai vai joga recuado vai pra mim gente eu vou ficar eu vou ficar na base vai quer subir ai 8 da pé da pé da pé 1 eu vou ficar na base pegar a costa nem o o snap é o médico cordeiro pode dar a cara vei se ruxar se avisa relaxa relaxa eu tô ouvindo ah tô cego não tá com uma porra de flash cara o chacau ai o cara me joga esse vei cadê ele chacau tá na base nossa dois sniper e médico dando pra essa ai que porra tem dois tem dois tem dois ah não deu velho é 50 vento matou tem um médico tem um médico cuidado tem um médico 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 a esquerda ah escota as costas ai vei esse cara tá levando todo mundo essa porra de cara morri bem varadão ali tem um médico na base tem um médico tá bacana tá onde ai ó boazinho mais um salve tem um bom gente tem um bom tem um bom tem um bom acho que tá 3D hein 3D 3D vencemos a rodada vencemos a rodada equipe inimiga eliminada os cara tão vindo gosta agora a gente defende normalmente é um que eles vão inicio da rodada eu vou pra dois é um é um alguém avisa passou um dinheiro só ai é um é um ai meu Deus passou tudo passou acho que sim olha lá o sniper matei bom choc se a eu se a eu eu to não da cara eu to aqui quieto vem pro fundo vem pro fundo guardeiro eu vou fica aqui ele reviveu ele reviveu eu não vou das cara se não foda tenta marcar o corpo desses dois medicos peguei o todo mundo eu vou o 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 É o que eu tenho? Acabou Tá em vez de ir, pulou ali Daí pro deck Calma, calma Ah é feira, feira P*** da puta Se alguém vir no lixo pega ele distraído Ah! Viu pode vir no buraco Pega ele distraído Ah velho, o cara matou o varado Ele ta onde o senhor? Aí Ah Olha lá, eu to negativo Tem como se deixar o mapa Ah Inicio da rodada Eu vou 2 Hoje eu pedi pra alguém Deixa eu matar ele Parece que ele tá Ah mano Acho que é 2 hein, é 2 Alguém tá contando ponto? Alguém olha ponto É 2, é 2 Encontrou ponto pra mim Ah não, agora tá dando ponto agora Nossa Olha ponto aí, alguém tá olhando ponto É, tá subindo ponto, tá subindo, tá subindo Pô, é muro ou é aqui ó? É aqui, é, passou, passou, passou Bota um aclame o engenheiro aí Porque o cara tá vindo por trás velho Me pegou o desconto É 1 Tem 4 5 6 Taca uma granada lá no... Não, não atira, não atira Isso não, atira Eu já Vai Ai, você errou Se você acerta o gordeiro Não atira Gordeiro não Ai, caralho Nossa, eu tô na alma Caralho Vai dar res tudo aqui velho Ah, eee Como é que vem? Como é que vem? Ah, assim, meu Deus Chacau, chacau Vem cá da res aqui, chacau Mas, Cordeiro, ajuda aí Aonde? Aqui no lixão Aqui ó, no... Vai, vai, agora tem que ir gente Vai, tem dois rios Vai, 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 vai Vai pra cima dele Cordeiro, aí tem que vai te matar Eu to susa aqui, só reage, dando cover, é assim mesmo, é assim, eu acho que é dois agora. Cuida da um aí. Ó, pegou um, é 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 um. Ai, tá ruim, não caiu, bota a Claymore aí na costa. Ai, 50, eu to um tiro e ta sem. Onde que ta esse S50? Vem Chacau, vem Chacau. Tem um mestre que ta perto. Ai tem janelão, tem janelão, hein. Vem, ta esmocado aqui, eu esmoquei tudo. Caceta! Chacau, vem que dá res. Esmoquei tudo inteiro, vem. Oxi, o Janto me derrubou. Vem Chacau. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ah, não, esquece. Eu tava falando pra você dar res na feira. Ah, da hora do céu, meu Deus. Não, eu já era. Não, dois res ainda não, estou mirado. Ai, cara, é o bicho na minha mão aqui. Bora, bora, bora. Calma, sai do marido. Ó, Gilson. Vai no lixo. Vai, tá faltando um. Pode pular lá, vou pular. Onde ele tá? Acredito que ele pula. Meu Deus. Ah, eu não tô fazendo nada. Só tô dando o resto. Tá errado esse negócio. Eu acho. Vai, tá. Vai. Se eu não posso fazer nada. Três mil pontos aí. Só não sei. Se você é louco. É. Fazer nada. Tá fazendo nada não. É dois. É dois. É dois. Calma, calma, calma. É dois a dois, calma. Boa. Indo ainda, indo ainda não. Foda-se. Mentira que nosso servitoso tio. Valeu, valeu, lindo. Ai, eu morri ainda. Quênia, amizade lavada, varanda. A bomba tá queima. Ah, me da res com o f4 f4 Chacau, da res com o f4 Não, não vou dar res com ninguém não Dá res, Chacau Tá bom, vai Só põe o f4 f4 Só põe o f4 f4 Ai, cara, eu põe dois Ele jogou, cara, né? Ah, ele queira Que to Que to Que to Derrubou nós dois com um tiro Nossa, mano, eu tava 1 barra 4 Eu comecei Tomando 6 gravadas já no pé